Professores e alunos de uma escola da Moca ficaram aterrorizados com uma ameaça de massacre. Uma mensagem enviada por uma pessoa ainda não identificada diz que um massacre será realizado na escola nos próximos dias. Os pais estão até evitando mandar os filhos para o colégio com medo do que pode acontecer. Eles cobram um posicionamento oficial da instituição de ensino que ainda não se manifestou. O Departamento de Educação se reuniu com a polícia para analisar os próximos passos. Olha a mensagem. Aí, ó, o pessoal colocou ali no aplicativo de mensagens, ó, vai ter um massacre na escola. Dois meninos da nossa sala vão fazer massacre amanhã. Não vão para a escola, vocês vão morrer. Avisa a diretora, vou ligar para o prefeito. Olha lá, por quê? Acontece o seguinte, nós tivemos um massacre de Realengo, lá no Rio de Janeiro. Tivemos um massacre de Suzano aqui em São Paulo e eu me lembro da polícia prendendo vários jovens que já estavam programando massacre em escola e a polícia teve acesso a essa programação deles, de conversa com pessoas, até se unindo a outros jovens para realizar o massacre. E a polícia prendeu antes de acontecer o massacre. Nessa escola, onde há fumaça, há fogo. Então é bom ficarem de olho mesmo. Que cheguem nos autores aí de quem está planejando o massacre. Se ali na mensagem falam de dois garotos que estudam na escola, quem são esses garotos? Tem que chegar na identidade, tem que averiguar o computador desses garotos para ver se eles já não estavam pesquisando sobre armamento. Tem que ficar de olho. Tinha que dar aqui o aviso, né, o alerta.